Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que eu gravei especial de máquina de lavar roupa, gente Eu tenho pesquisado bastante sobre eletrodoméstico, eletroportatis Lembrando meus amores, eu não sou expert, eu não sou técnica, então eu não sei falar detalhes por detalhes de cada produto Mas eu gosto muito dessa ideia de vídeo, eu assisto muitos vídeos de eletroportatis, eletrodoméstico Até porque, gente, eu sou apaixonada e tenho muitos eletros na minha casa, muitos mesmo Já tive de várias marcas, de várias mesmo, então já falei sobre fogão, já falei todos os eletros que eu compro, eu faço resenha Porque eu gosto de verdade E mais uma coisa, gente, eu estou pesquisando bastante, eu converso com as marcas, eu pesquiso, eu assisto vídeos Para mim, gravar o vídeo da máquina, dos fogões, eu vi relatos, tá? Eu vou naqueles sites de reclame aqui, todos esses sites de reclamação do produto Então eu faço uma pesquisa em cima de cada produto Eu queria falar mais perfeitamente sobre cada máquina de lavar que eu vou mostrar Porém, como eu não sou técnica, então eu não sei falar algumas coisas específicas, tá bom, meus amores? Mas aqui no YouTube tem vídeo super completo de pessoas profissionais de verdade Eu não sou uma profissional, gravo vídeo porque gosto, porque amo dividir tudo que eu aprendo um pouquinho E eu vou passando para vocês, tá bom, meus amores? Eu adoro gravar no Carrefour por ter muita opção e os valores ser melhores, tá bom, gente? Bom, bora lá para o vídeo, espero que vocês gostem Comecei com as queridinhas da Samsung e da Midea Gente, a Midea é a marca que está mais vendendo no momento pelo valor, tá? E uma máquina que cabe em todos os lugares, compacta Apesar dela ser bem grande por dentro Por fora ela cabe em todos os apartamentos Essa é a Midea grafite metálico, tá, gente? De 11 quilos, tá? Acho que é isso mesmo Ela lava 11 quilos e seca 7 quilos Tá aí o suporte onde coloca sabão e amaciante Ela tem 16 programas de lavagem, painel touch Dois anos de garantia total A diferença da Midea para Samsung e LG Que esses dois anos é completo, gente Para a máquina inteira Quanto a Samsung e a LG É 10 anos de garantia Porém, é só o motor e esse cesto, tá bom, meus amores? Então não confunda esses 10 anos Achando que é muito Porque é só o motor Tanto da LG quanto da Samsung A Midea é pequena, compacta, gente Mas ela é grande por dentro Agora eu vou mostrar essa Samsung Que eu achei lindíssima, lindíssima A Samsung é top de linha, gente Porém, a Samsung, vocês pensam muito bem Antes de comprar a Samsung Aí ela tá no preço de quase 5 mil reais Essa é a de 11 quilos, lava e seca Ela tem essa cor maravilhosa, super moderna Mas como eu falei, presta atenção Pensa bem antes de comprar a Samsung Porque a Samsung, as peças, gente São caríssimas, tá? Esse eco-blood aí Mistura sabão e água Antes de começar a lavagem das roupas, gente Então é muito legal Mas a Samsung, as peças são caríssimas Eu vi relatos de pessoas Que tá quase dois meses Com a máquina da Samsung Quebrada, sem peça, gente Por quê? Porque as peças da Samsung É de alto valor Então, pra pessoas que pobres como nós Fica bem difícil adquirir uma Samsung Ela tem um motor inverte Que fala smart Inverte Economiza água e luz Então a Samsung tá de parabéns Por essa tecnologia que trouxe Aliás, a Samsung, gente Acho que é uma das mais tecnológicas que tem Tá bom, meus amores? Perfeita Só que o ruim é isso As peças se quebram E eu vi muitos relatos Ruins sobre a Samsung Muita gente que desistiu até De ter Samsung Voltou pra LG Voltou pra Eletrolux Entre outras Aí eu tô mostrando o modelo Vocês podem parar o vídeo Verificar pelo modelo de cada uma delas Aí eu vou mostrar também um pouquinho Da lave-seca Branca, tá gente? As laves-seca Branca Tanto da Samsung Como tanto da Midea Tem branca também Muda algumas coisas, gente Tem uma diferença Essa Samsung branca Olha a diferença no valor, gente É muito grande Às vezes chega a ser de mil reais A diferença Porque uma é inox E a outra é branca Faz muita diferença Essa é a Samsung branca De onze quilos Saindo ali por volta De três mil Oitocentos e quarenta e nove E noventa centavos Tudo no Carrefour DeMarc Tá bom, meus amores? Aí eu parei um pouquinho Pra vocês dão uma lida ali Se quiserem Esse design dela Branco e preto Gente, tá sensacional Todos os compartimentos De sabão Geralmente é meio parecido Sabão amaciante Ela é de doze lavagens Doze programação só, tá gente? Bem diferença da Midea Que é dezesseis A Samsung vem com doze Bem menos que a Midea Tá bom? E aqui tá o selo Do Inmetro Que é o consumo de energia É menos A Samsung Isso é bom da Samsung Né? Compensação Muito cara as peças A parte que puxa ela A porta dela pra abrir É aí, ó Colocando o dedo assim Por dentro Por fora, no caso Muito legal É Cesto de inox É A Samsung tem um Um programa que solta umas bolhas Muito inteligente Alta lavagem Alta performance Agora vamos pra LG Super inteligente Que você pode controlar Direto do seu celular Essa LG É top, gente De treze quilos Ela lava treze Seca oito Ela é simplesmente Perfeita Meus amores LG Eu não tenho problema Com assistência técnica De LG Sempre tive LG Quase cinco mil Essa lava Essa lava e seca Da LG Mas ela é simplesmente Perfeita, gente Ela não tinha inox Para eu mostrar Para vocês Então, como vocês Podem saber Ela controla pelo celular Só conectar no Wi-Fi Ela tem também Um app Que você baixa E pode controlar tudo Então, é muito inteligente Essa máquina Por isso que ela é cara Quanto mais ter coisas Mais caras Torna um aparelho Eletrodoméstico Eletroportátil Gente O cesto dela É de inox Tá É dez anos De garantia Mas lembrando Que essa garantia Não é como Dá-me ideia Tá, gente Essa garantia É só o cesto E o motor Tá Não vale Para o painel Lembrando Que essas máquinas Lava e seca Gente Os painéis dela Esses painéis Tote Eles podem Dar defeito Muito rápido Lógico O nome é todos Não estou falando Que é todos Mas se der defeito Gente O valor se torna Muito caro Para arrumar Então tem que pensar Direitinho sobre isso Olha a Midea Branca Lava e seca Stort Wash Acho que é assim Que fala A Midea Com dois anos De garantia Como eu falei As diferenças São poucas Muito poucas Da branca Para aquela Inox Que eu mostrei Lá, tá, gente Ela é grafite Que eu mostrei Agora vamos Para Top Load Eletrolux Começando com Eletrolux De 17 Quilos Gigantesca Eu tenho Eletrolux Há 13 anos Minha Eletrolux Fazer 13 anos E vale a pena Gente As Eletrolux É as melhores Do mercado Por quê? Porque Eletrolux Você acha Assistência técnica Em quase todos Municípios E bairros Gente Aqui Só aqui Tem duas Eletrolux Então é muito fácil Essa é da linha Branca Aquelas normais Essas máquinas Por exemplo De 17 quilos Gente Eu não aconselho Para quem Mora de aluguel Como eu Que muda para apartamento Muda para casa Então é muito difícil Achar um lugar Que cabe essa máquina E para mudança Transporte É uma máquina Tipo trambolho Muito difícil Essa Eletrolux Tem um compartilhamento De sabão Detergente E alvejante Olha o filtro dela Como que é Diferente Muito legal Essa Eletrolux É top Gente Mas tem que pensar Direitinho Antes de comprar Ok gente Agora vamos Para uma Brastemp De 2649 Eu mostrei Várias Brastemp Porque tinha Mais Brastemp De 15 quilos Brastemp Muita reclamação Eu até anotei Alguns detalhes Como a reclamação Por que gente Eu vi muita reclamação De Brastemp Também peça Autorizada Demorando Para arrumar As máquinas Para responder Eu vi muita Muita reclamação Pessoas A Brastemp Está com as reclamações Tipo de a máquina Quebrar com um ano De uso Então pense bem Antes de comprar A Brastemp Essa modelo Da Brastemp Está linda Olha a diferença Dela para a Eletrolux As duas são Totalmente branquinhas Mas a tampa Faz a toda diferença Mas isso não interessa Porque o que você Tem que pensar É no amanhã Uma autorizada Se você for precisar Se você vai ter Assistência Para a sua máquina Porque tem que pensar Gente Não adianta Comprar um Eletro Desse E não pensar Que ela possa quebrar Que ela possa dar defeito Amanhã ou depois Tá bom E essa Brastemp Gente Eu acho que essa aqui Eu tive muita dificuldade De tirar isso aí Tem outra para frente Que eu vou mostrar Que eu consegui Cesto de inox Cabe muita roupa Deve fazer uma lavagem Completa Muito boa Brastemp não é ruim Tá gente Não estou falando que é ruim Compensação Tá tendo muita reclamação Que eu acho que a Brastemp Deveria rever isso aí Por ser uma marca Tão renomada No mercado Deveria rever Esse tanto de reclamação Que está tendo Sobre as máquinas Da Brastemp E são Todas Tá gente E também E também lave-seca Da Brastemp Tem bastante reclamação Também Lá no dia Não tinha Lave-seca Da Brastemp Só tinha dessas aí Então por isso Que eu não mostrei Ok Essa aí também Tá vendo Tem esse amortecedor Quando você abre Quando você fecha Não bate Suporte ali Para colocar sabão Detergente Tá vendo aqui Cesto de inox Essa é de 14 quilos Que eu já estou mostrando Elas são parecidas Mas tem diferença Tá Agitador Esse agitador Gente Eu consegui tirar o filtro Com mais facilidade A primeira Não saiu de jeito nenhum Tá vendo aí Ó gente Ela Esse cestinho Que cata os pelinhos Pega aquela sujeirinha Das roupas Né Que vai pegando Resíduo Toda da máquina Sujeira das roupas Mas um Brastemp Simples Simples E agora Vamos para A consta de 9 quilos Vou mostrar 3 consos Parecida Mas tem diferença Tá É um consos Simples Consos também Não é difícil De autorizada É uma máquina Que você pode investir Que as autorizadas É fácil de achar A consos responde bem Nossa gente Não tem muita reclamação Da consos não Tá Muita gente Falou muito bem Da consos Pelas minhas pesquisas Que eu fiz A diferença Dessa consos É O suporte Do sabão E do amaciante É no meio Gente Olha aí onde fica Tá vendo Interessante Eu não tinha visto ainda Eu achei bem interessante Mas eu vi reclamação Também disso aí Que parece com sabão Fica Demora de misturar Na roupa Esse cesto Polipropileno É o nome Desse cesto Tá Tem os inox Tem esse nome aí Que é bem difícil De falar Essa máquina Gente Ela vem com esse medidor Eu achei bem interessante Mais para frente Eu vou mostrar Novamente dela Ok gente Muito legal Né meus amores E aí Uma 11 quilos Da Eletrolux Gente Eu vi uns técnicos Falando Que a Eletrolux Quando tem esses botões Gente É barato Para arrumar Tá Então você tem que pensar Até isso Tá Esses botões São baratos Para arrumar E Você consegue Com facilidade As peças Você consegue arrumar Tipo até em 3 dias Muito legal Muito legal mesmo Então Eletrolux Gente Se você for optar Por máquina Eu não vi lá no dia Mas pesquise muito Sobre a lave seca Da Eletrolux Porque Por causa dessa facilidade De assistência técnica Hoje em dia Temos muito Que pensar Nisso Olha como ela é bonitinha Por dentro É uma máquina simples Para quem não tem dinheiro Para investir ainda Numa lave seca Né Que é caríssima Gente Querendo anotar Muito caras coisas Então para quem não tem dinheiro Investe em uma dessa Ela tem esse misturador ali Que deve diluir bem o sabão Porque algumas máquinas A gente sabe Como o sabão Fica engrumado Vira uma bagunça Dentro da máquina Né Para quem quiser Parar o vídeo E ver o modelo da máquina Numeração Direitinho Tá gente Aquele cesto Que não é de inox Eletrolux Também tem Tanto inox Quanto esse nome Que é bem difícil A Eletrolux Ela tem Essa parte do misturador Gente Do agitador Ela vira a roupa De cima Para baixo Eu sempre percebi Isso na minha Que as roupas Que estão em cima Vai virando Muito rápido Por isso que tem Uma lavagem boa A Eletrolux Tem uma lavagem perfeita Tô mostrando aí A consta de 9kg E essa é a de 12kg Tem diferença? Pouquíssima Gente É o tamanho mesmo O valor Que essa é bem mais cara É lógico Pelo tamanho Né gente Quanto mais capacidade A máquina É mais cara Quanto mais tecnologia O produto Se torna Muito mais caro Isso é fato Né gente Não preciso nem falar Aqui E essa consul Tá muito bonitinha Gente Eu achei Perfeita ela Ela é compacta Sabe Não é uma máquina Não é uma máquina Exagerada Seria o filtro Mas como aí Falam que a roupa Falam que a roupa Sai limpíssima Gente Limpa mesmo Panasonic Promete mil coisas Maravilha Com essa máquina Sabe Mil maravilhas Botões ali em cima É simples Não achei Não achei nada demais Ali estão os modelos de lavagem Sistema ciclone Fala que é número um em lavagem no país Panasonic está prometendo um monte de coisa Só que pesquisando Eu vi muitas reclamações Da Panasonic Mas é muita gente Muita mesmo Primeira As peças também Assim como a Samsung Panasonic Tem dificuldade com peças Caras E difícil Tá Olha a diferença dessa aí gente Cesto de inox Porém gente Olha que diferente Ela não tem Essa parte do meio Que as outras máquinas normais Tem gente Eu achei muito Diferente Vem esse vênish aí Olha o filtro Onde que é É na lateral Porque não tem a parte do agitador Tá Aqui tem essa parte do sabão É Tem de amaciante E tem de alvejante também Mas como não tem a parte do agitador Gente Muita reclamação Que as roupas Fiquem embolada Engrumada Uma na outra Sai torcida Mas isso também A minha eletrolux sai Então não sei se Isso é só Um defeito Da Panasonic Dessa Panasonic Mas tinha muita reclamação Leia direitinho Pesquise direitinho Antes de comprar Aquela Panasonic Mais uma Brastemp De 12kg Tô mostrando também Por causa do valor Tá gente Tava em oferta Lá no Carrefour No dia E as Brastemp Gente É muito procurada Sabe Por que gente Porque no dia lá Eu vi um casal Que tava olhando A marca Midea Mas eles falam Jamais vamos levar Eu tava ouvindo Eu tava gravando Mas tava ouvindo eles falando Jamais vou levar Midea Vou levar Brastemp Então Brastemp Gente É muito procurado Uma pena A Brastemp Tá dando Tanta dor de cabeça Pros consumidores Brastemp Melhora Sério gente Porque a gente sabe O quanto que Todo mundo procura Um Brastemp Para comprar Né não gente Deixo as partes técnicas Para quem entende Gente Por isso que eu não vou Ficar falando aqui De parte técnica Tá Aqui vou falar Dessa outra consul Que é igual Aquela lá Tá gente Só que essa é 14kg Você vê que eu mostrei Três consul Por que? Eu poderia não mostrar Essa última O valor dela Tá saindo por R$2.349,90 O design dela É branquinho Por fora Agora olha a diferença Gente O sabão E o amaciante Vai na lateral Você tá vendo ali E esse suportezinho Sai para lavar Eu achei interessante A água Cai ali atrás A gente não vê A queda da água Nessa máquina Achei muito legal Vem com esse medidor lindo Roxo Muito bonito Ela não Tá vendo Que aí ela é diferente Ela já tem Essa parte do meio Mas compensação Não é do sabão Como as outras Que eu mostrei No começo O sabão Em cima Achei linda Por isso que eu resolvi Mostrar também Essa pra vocês Um beijão A todos E até o próximo Vídeo Tchau Obrigado.